Olá! Os chás são substâncias naturais que podem ajudar ou atrapalhar um casal quando está tentando conceber. Escolher o chá corretamente, escolher o tipo de chá correto, pode sim te ajudar a engravidar mais rápido e para isso você precisa saber quais são as suas opções. Para o vídeo de hoje eu separei 4 chás que prometem ajudar a engravidar mais rapidamente e também separei uma surpresa para você, então fica nesse vídeo até o final para você saber o que é e se beneficiar de todas essas informações. Olá! Eu sou a Renata do Blog Vem Sem Manual e esse é o nosso canal no YouTube. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Se você ainda não é inscrita no canal, clica no botão se inscrever, ele está aqui embaixo do vídeo e ativa o sininho. Assim, o YouTube vai passar a te avisar sempre que houver novos vídeos aqui no canal. Se você gostar das informações que eu passar para você aqui nesse vídeo, clica no botão gostei. Assim você me ajuda e ajuda o YouTube a saber que o meu conteúdo é relevante e passa a distribuir para mais famílias, para mais mulheres que também podem se beneficiar com essas informações. Se você quiser, você também pode clicar no botão compartilhar aqui embaixo e distribuir para todas as suas amigas que estão tentando engravidar. Bem, os chás são substâncias naturais, normalmente feitos com flores, folhas, cascas, mas nem por isso eles são sempre benéficos. Não é toda hora que a gente pode tomar chá ou qualquer tipo de chá. Para que nós consigamos engravidar, é preciso que o corpo esteja equilibrado, esteja em harmonia. Minerais, vitaminas, saúde física, saúde mental, porque afinal de contas o excesso de estresse, o aumento da ansiedade, podem sim atrasar a realização do seu sonho de ser mãe. E é neste ponto que os chás podem ajudar. Eles podem ajudar a deixar o seu organismo em equilíbrio para que você consiga conceber mais rápido. É claro que sempre que uma mulher está pensando em engravidar, ela deve procurar ajuda médica, ajuda de um profissional que vai verificar, vai pedir todos os exames para verificar se o seu organismo está nesse equilíbrio tão desejado e te ajudar nos pontos em que você precisar. Se você é assim como eu e adora um chazinho, adora uma solução mais natural antes de recorrer a remédios, o naturopata ou o fitoterapeuta são os profissionais que você deve procurar para te ajudar nesse começo. E os chás vão atuar como um tratamento complementar, como uma terapia complementar para te ajudar a chegar no objetivo. O chá amarelo é uma planta nativa da nossa Amazônia e o seu chá vem sendo usado há muitas gerações para tratar problemas relativos ao sistema reprodutor feminino. Os nativos utilizam tanto para tratar mioma, infecção, inflamação, regulação do ciclo. Embora ainda não existam estudos científicos globais que comprovem a sua eficácia, o seu uso empírico vem sendo disseminado há muitos anos e vale a pena sim conversar com um profissional que estiver te ajudando, um fitoterapeuta, um naturopata, para ver se se encaixa na sua situação e passar a tomar esse chá para te ajudar a conceber mais rápido. Um outro chá de uma plantinha também nativa da nossa Amazônia é a unha de gato. Existem diversos estudos das propriedades da unha de gato no tratamento de inflamações em geral. Se o seu problema para engravidar mais rápido está relacionado com algum problema inflamatório que é muito comum, a unha de gato pode sim te ajudar. É provável que quando você tenha comentado com uma pessoa um pouco mais velha que você gostaria de engravidar, que você gostaria de conceber, você tenha recebido o conselho toma um chazinho de casca de inhame que ajuda, vai mais rápido. Isso realmente é verdade. O chá da casca de inhame vem sendo utilizado há muitos anos pelas suas propriedades em geral para ajudar a engravidar. A casca de inhame ajuda na produção de um hormônio chamado progesterona que é essencial para a concepção. Como eu disse, ele vem sendo utilizado há muitos anos. É um conhecimento passado de geração para geração e vale muito a pena você conversar com o seu fitoterapeuta, com o seu naturopata para verificar se se aplica ao seu caso. Um médico da Universidade de Nova York, inclusive, conduziu um estudo comprovando que o chá de inhame ajuda na concepção e, inclusive, na concepção de gêmeos devido ao seu favorecimento da ovulação. Você gostaria de engravidar de gêmeos? Que tal tentar dar essa forcinha para o destino e tomar um chazinho de casca de inhame? Antes de falar sobre o último chá, eu queria comentar com você sobre o curso do Mamãe Completa. É um treinamento com mais de 15 cursos feitos por profissionais de 11 diferentes áreas para te ajudar em todas essas dúvidas relativas à maternidade. Bebê que chora demais, como você lida com a cólica, qual tipo de parto escolher, como lidar com a depressão pós-parto e muitas outras dúvidas muito comuns, principalmente para mães de primeira viagem. O curso Mamãe Completa, além de oferecer todo esse conteúdo especial para esse momento tão importante da nossa vida, ainda oferece 7 dias de garantia. Ou seja, se você contratar o curso, se você fizer o curso, e por algum motivo, não importa qual, você não gostar, você não quiser continuar com ele, você tem até 7 dias a partir do dia que você comprou, para simplesmente pedir seu dinheiro de volta. Sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de contratempo. Vale a pena conferir, eu estou deixando o link aqui na descrição para você conhecer o vídeo do treinamento e se beneficiar de todas essas informações passadas por obstetras, nutricionista, psicólogo, consultora de amamentação e muito mais. Confere aqui embaixo. O Chadiagona também ajuda na regulação do ciclo menstrual e na estabilização, na regulação de hormônios. Também favorecendo uma concepção mais rápida. Recapitulando, Chadiuxi Amarelo, Chadiunha de Gato, Chadi Casca de Inhame e Chadiagônia. Está tudo aí para você conversar com o seu naturopata, para você conversar com o seu fitoterapeuta. Se você gostou dessas informações, clique no botão gostei e compartilhe esse vídeo com outras mães que também podem se beneficiar. Deixa aqui embaixo o seu comentário para mim. Quais desses chás você já tomou? Quanto tempo você está tentando engravidar? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo.